O professor Renato Seligma se encontra num sabático essa semana em algum lugar da Europa, no Lago Como, lá com a professora Beatriz Seligma, e, não, estou brincando, é um congresso de alguma coisa, me pediu para fazer as honras da casa aqui, até porque essa ideia de fazer esse Grand Round foi uma ideia compartilhada entre o grupo de pesquisa e pós-graduação e a vice-presidência médica, para trazer para uma discussão institucional aspectos relativos ao conflito de interesse, pegando desde a parte de publicação científica até como que nós fazemos essa transmissão do conhecimento junto aos nossos residentes e aos nossos alunos da graduação. Para isso, a gente montou um trio de três, que vai começar com o professor José Roberto Goldin, que trabalha comigo no GPPG, Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, que vai fazer, eu acho que uma revisão meio conceitual, filosófica, da questão do conflito de interesse. Depois, o professor Luiz Augusto Rode, que, entre outras coisas, é editor-chefe dos arquivos Jornal Brasileiro de Psiquiatria, é isso? Decorei certo? Isso. Isso. Parecido. E é a professora Ana Luísa Maia, professora do Departamento de Medicina Interna do Serviço de Endocrinologia, que vai dar uma visão olhando como isso chega nos nossos alunos e como é que isso chega na sala de aula, e é também part-time lecturer da Harvard. E que lá parece que tem policies, tem uma política de como é que a gente pode fazer. E isso vai levantar um questionamento que eu acho que nós, como hospital de clínicas, temos que tirar uma ideia de como é que essa comunidade aqui poderia ter, talvez, diretrizes para se posicionar em relação a isso dentro da nossa comunidade, nas diversas interfaces que a gente tem aqui. Sem mais delongas, Goldin. Bom, bom dia. Esse tema de conflito de interesses é um tema crescente, sem dúvida nenhuma, em termos de preocupação de todas as instituições e pesquisadores. As questões que talvez sejam determinantes, essa mudança de cenários que a gente tem visto, e que muita gente acredita exclusivamente a isso, quando não é só isso, mas é importante a gente relatar. Que, por exemplo, muito da pesquisa, o que era plenamente feita na academia, está migrando para a indústria, as fontes de recursos públicos ou filantrópicos estão também migrando para fundos privados, e aquela questão do resultado econômico-financeiro não ser visando lucro, atualmente estão visando lucro, e essas questões é que têm gerado, talvez, o ponto inicial de discussão dos conflitos de interesse, que são basicamente as questões econômicas-financeiras, que a gente tenta, depois eu vou dar uma ampliada no conceito. Mas não dá para deixar passar que essa mudança de cenários é determinante também da questão de por que discutir isso. Que a raiz da discussão começa nessa questão econômica-financeira e passa para os outros itens. Em 1993, Thomson fez um artigo que foi publicado no New England Journal of Medicine, que é onde ele faz uma definição extremamente didática do que é conflito de interesses. Quando ele coloca que é o conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por um interesse secundário. A partir dessa definição é que, inclusive, saiu uma resolução da Anvisa que nós todos deveríamos seguir quando implica em alguma possibilidade de ter algum conflito de interesse e que vocês veem que em algumas especialidades, tipo cardiologia, isso já é uma tradição há muito tempo, em outras, recém está começando, que nas atividades onde tem alguma possibilidade de que isso ocorra, logo depois do slide de apresentação da palestra, os autores apresentam os potenciais conflitos de interesse, que não são obrigatoriamente conflitos, mas são potenciais conflitos. Isso já é um encaminhamento que foi dado em nível nacional, que alguns seguem, outros não seguem, mas é uma questão que já tem por aí e que surgiu basicamente no sentido de que, notem que ele diz aqui, tende a ser influenciado, ele não diz que obrigatoriamente é influenciado. Quando a gente pensa que o foco dessa discussão, obviamente, são os pesquisadores e vocês vão tendo os outros elementos que podem fazer parte desse processo e que, a partir dos pesquisadores, a gente começa a estabelecer uma série de relações possíveis e que, na medida que a gente pega, por exemplo, e começa a ver essas relações possíveis, começa a ser realmente uma relação extremamente complexa e que muita gente, em função da complexidade, abandona e diz olha, eu não entendi, nem vou dar bola. Só dar um exemplo de uma coisa bem simples para vocês. Essa relação patrocinadora-editora aqui, que é uma que quase ninguém nota e ela está progressivamente sendo crescente. A relação entre os órgãos reguladores, tipo CONEP, tipo ANVISA, com os pesquisadores, com a instituição, com a sociedade, através dos pesquisadores, com os patrocinadores e assim por diante. Ou seja, tem uma multiplicidade de novas coisas que estão acontecendo e que a gente tem que ter cuidado e que a gente tem que estar atento. Os conflitos de interesse. A gente pode ter conflitos de interesse entre patrocinador e instituição. Quem patrocina a pesquisa e a própria instituição, dá um exemplo, patrocinador no sentido mais amplo, não no patrocinador só privado. Vocês veem que agora tem uma nova política de patentes que está circulando no âmbito do CNPq, que as patentes todas são repassadas para os órgãos de origem e os custos decorrentes de manutenção dessas patentes vão ser das instituições e não mais do CNPq. Isso pode gerar um potencial conflito de interesse, afinal é um custo a mais que se agrega sem uma contrapartida obrigatória. Vocês querem ver uma outra situação? É a discussão de quando se faz, por exemplo, acordos, que nem aqui no hospital, que nem em vários outros lugares do mundo também se faz, de ter uma taxa para fazer o uso das instalações para fins de pesquisa, que pode ser uma coisa adequada, mas também pode gerar conflitos de interesse. Vocês pegam o próprio pesquisador e a instituição, as pessoas que às vezes usam instalações sem o devido reconhecimento na publicação. E quantas vezes a gente vê as pessoas publicando sem o reconhecimento. E isso caracteriza claramente o interesse de por que omitir ou não omitir aquela informação. Isso pode configurar um potencial conflito de interesse. Vocês pegam o pesquisador versus patrocinador? Quantas vezes a gente tem essa relação não explícita, e que, por exemplo, no hospital a gente tem aquela política de que as pessoas quando viajam para congresso patrocinados por alguém, tem que declarar num documento que estão viajando patrocinados por fulano e beltrano. Isso ali não é uma confissão de um conflito de interesse, mas é a abertura de uma informação para evitar possíveis outras interpretações. Mas que é uma possibilidade, não tenho dúvida nenhuma que existe. A situação dos pesquisadores com os participantes, na questão de omitir informações aos participantes, ou o participante omitir uma informação ao pesquisador, que também ocorre. Para fim de poder entrar no estudo, ele omite uma situação, ou para incentivar a participação, o pesquisador omite. E é um interesse secundário, que às vezes é o ganho financeiro, ou o acesso a uma medicação, ou teoricamente o acesso ao próprio sistema de saúde, que faz com que as pessoas possam ter nessa relação um conflito de interesse. Do pesquisador e da sociedade, aqui a gente começa a entrar num tema extremamente delicado, que se deriva disso, que é a questão da fraude. Vocês veem todos aqueles episódios lamentáveis da Coreia, que continuam repercutindo até agora, e vão ter um enorme desdobramento agora, em função de outras derivações que estão surgindo. A questão dos pesquisadores e dos revisores, a questão às vezes de um revisor, em função de um interesse pessoal, não aprovar um artigo, ou postergar um artigo para publicação, no sentido de permitir que um outro grupo publique na frente. E vocês sabem que isso existe, é uma situação concreta, que a gente, cada um de nós já viveu, talvez alguma situação dessas. E quando a gente pensa nessa situação aqui, a gente tem que lembrar assim, qualquer um desses pode entrar em conflito com o outro. Eu posso ter um aspecto econômico e financeiro que conflitue com a minha situação assistencial. Eu posso ter um fator biológico que impeça a participação num projeto de pesquisa, e eu vou acabar em função disso, omitindo essa informação. Ou seja, eu não posso pensar que conflitos de interesse se restringam a aspectos éticos. Eles podem ter... Qualquer dessas entradas pode configurar umas com as outras. Por exemplo, um conflito que a gente pode ter aqui no hospital, o fato de ser um hospital de ensino pode ter um conflito de interesse com o aspecto assistencial. Nós não podemos ser vistos simplesmente como um hospital assistencial em função de ter aqui dentro também atividades educacionais, atividades científicas e assim por diante. Isso do ponto de vista de um observador externo pode caracterizar um conflito se eu tiver a ótica só do interesse primário ser focado na questão assistencial. Não sei se vocês viram uma... Tem uma situação de conflitos de interesse que eu acho muito importante, só para a gente retornar naquela questão inicial, que é, por exemplo, na questão das editoras de revistas científicas. Houve uma nova fusão essa semana, e as revistas científicas estão agora basicamente, as grandes revistas do mundo, na mão de três editoras só. E que começam a fazer políticas editoriais que a gente começa a perder certo controle em termos de o que é efetivamente, o que está sendo filtrado, o que está sendo filtrado, como está sendo filtrado. Isso talvez o Rode possa dar, que em vários momentos existem acordos que o corpo editorial tem total independência da editora, que simplesmente é quem veicula, fisicamente ou eletronicamente, a revista. Mas que, sem dúvida nenhuma, acaba tendo influências em função de compra de separatas e outras coisas que podem influenciar muito na política editorial. E vocês veem os episódios do New England, em 2002, aquelas coisas todas que aconteceram. e a gente pode discutir se talvez o nome mais adequado seja conflito de interesse ou se o nome correto seria conflito de comprometimento. Eu continuo acreditando que a gente vai migrar muito brevemente, que a questão não é o interesse, a questão é o comprometimento. A questão é com quem eu me comprometo, que se eu tiver simplesmente o interesse, ele acaba não tendo repercussão maior. Agora, ele realmente tem a repercussão que a gente vê e que talvez seja o objeto do desconforto que nos fez fazer essa reunião aqui, é quando a gente tem a conflitos de comprometimento. E esses sim é que são os mais importantes. Que alternativas a gente dispõe? Sem dúvida nenhuma, transparência de vínculo. Abrir as questões de o que as pessoas estão fazendo e onde estão fazendo e essa situação ser transparente. De gerar um clima de reflexão institucional para que a gente possa ter dentro da instituição, por exemplo, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, claramente uma política institucional de como lidar com conflitos de interesse. E que a gente não tem, e é fundamental que se tenha. Uma política que não seja uma regra restritiva, mas que sejam o que? Recomendações, que sejam diretrizes para que a gente possa, em tendo uma situação de um desconforto maior institucional, como enfrentá-las de forma adequada. Políticas nacionais, tipo essa que a Anvisa tem, em termos de o que é configurado como um conflito de interesse, em termos de pesquisa farmacológica, principalmente. E políticas internacionais, na versão da declaração de Helsinki, que está sendo votada semana que vem em Seul, na Coreia, vai constar um item especificamente sobre uma grande diretriz mundial sobre o que configura um conflito de interesse. ou seja, esse é um tema de uma extrema atualidade e que eu acho que a gente tem que pensar, na medida que o Sr. Rode vai falar, a professora Ana Maia também coloca nas posições, em como é que a gente pode avançar nesse processo de ter claramente uma política institucional que o GPPG pode capitanear talvez essa discussão, mas que ela não é restrita à sua área da pesquisa. Ela também abrange a questão da educação, ela também abrange a questão da assistência e a própria inserção do hospital dentro do sistema de saúde como um todo. Então, essa é uma questão que a gente está aí, é presente e urgente que a gente realmente se posicione. Muito obrigado. Acho que a gente está mais ou menos pegando a ideia, que a gente desenvolva aqui uma reflexão, acho que essa é a palavra, essa foi a intenção quando a gente bolou essa atividade. Então, já passa a palavra para o Rode, que vai nos trazer o enfoque mais da publicação científica. Bom, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecendo a Dini pelo convite. Pode passar, vamos ver se ele... Pode passar. É sobre a perspectiva editorial das revistas científicas e de algumas instituições internacionais. Eu vou falar em cima da minha experiência como editor da Revista Brasileira de Psiquiatria e do European Child Lesson Psychiatry. Então, em primeiro lugar, o que o Goldin disse, esta é o disclosure dos meus potenciais conflitos de interesse e de fontes de financiamento, ao qual eu vou voltar ao longo da nossa conversa para poder explicitar como é que é o processo que se tem se pensado, pelo menos na Revista Brasileira de Psiquiatria, a respeito disto. O que eu vou abordar rapidamente com vocês? Atualidade do tema, abrangência do conceito que o Goldin já tocou, transparência, definição de limiares, a experiência da revista e a experiência na desenvolvimento da CID-11 e da DSM-IV, que é o Sistema Classificatório de Saúde Mental nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, lembrar que, na verdade, a primeira menção a toda essa questão de definição de conflitos de interesse e políticas universitárias para conflitos de interesse, ela é de 1964, quando o Conselho da Associação Americana de Professores Universitários e o Conselho Americano de Educação redigiram esse documento, que foi o documento que segue sendo a base de posicionamento de muitas universidades americanas. Basicamente, esse documento enfatiza a importância de que cada universidade possa ter um documento composto do que que para aquela universidade se define como um conflito de interesse, qual é que é a política de abertura de disclosure de conflito de interesse, como é que ela faz o processo de revisão quando existe uma questão relacionada a conflitos de interesse, quais são as recomendações, decisões, qual é a oportunidade de apelo quando se coloca uma situação de conflito e quais são os procedimentos de não aderência à política da universidade. Opa, voltamos. Esse é um tema extremamente atual, pelo menos na nossa área, na minha área, que é a área de psiquiatria. Esse aqui é uma reportagem do New York Times de junho desse ano, aonde o jornalista enfatiza que esse senador americano que vem seguindo as verbas, os conflitos de interesse dentro da psiquiatria, menciona que três professores da Harvard, do área de psiquiatria da infância e adolescência, principalmente da área de psicofarmacologia da infância e adolescência, que são as pessoas mais influentes dentro, ou um dos grupos mais influentes dentro da área, não teriam reportado mais de um milhão de dólares em verba recebida da indústria farmacêutica. Logo em seguida, aqui a continuação, a Nature colocou em setembro um editorial a respeito da falta de credibilidade que isso gera na psiquiatria pediátrica quando há esse tipo de problema. E para vocês verem como isso tem acontecido, três dias atrás, o New York Times seguiu agora com o Nemeroff, que é um dos editores mais importantes dentro da área de psicofarmacologia de adultos, que teve que abandonar a chefia do departamento de psiquiatria da Emory, em função da também não revelar, não a abertura de disclosure de mais de um milhão de dólares de verba recebida da indústria farmacêutica. Então, portanto, quando o grupo, o GPPG, traz esse assunto para nós, o Coutinho, está trazendo um assunto extremamente atual e extremamente importante num país e num hospital e numa universidade que ainda não desenvolveu claramente quais são as suas políticas. e que se nós não desenvolvermos, nós vamos provavelmente se embocar em situações muito piores. Claro que os montantes nunca são esses, mas muito piores do que esses vivenciados nos Estados Unidos. O Goldin já mencionou isto. Não há consenso na literatura sobre qual é a abrangência do conceito, mas claramente uma coisa que é extremamente importante, ele se estende, o Goldin deixou isso muito claro, além da questão apenas da relação da indústria farmacêutica e isto permeia toda a relação médico-paciente. Se eu recebo verbas de campanha o apoio da Igreja da Cientologia como esse senador que está fazendo toda essa investigação no Senado e vocês sabem que a Igreja da Cientologia é contrária ao uso de medicação à Igreja do Tom Cruz que é contrária ao uso de qualquer medicação em mães, em crianças, adolescentes e ao longo do ciclo de vida, obviamente eu tenho um conflito de interesse colocado nisso e que também tem que ter uma abertura. Se eu trabalho numa área da medicina onde desenvolvimento de intervenções biológicas diminui meu campo de atuação, eu também tenho um claro conflito de interesse quando eu estou me posicionando a respeito da questão da dúzia de medicação, por exemplo. Então, frente a essa situação toda, o que se tem colocado é que o estándar mínimo em termos de abertura de conflito de interesse é a transparência nas relações estabelecidas com a fonte de financiamento. leiam aqui fontes de financiamento, não é necessariamente só com a indústria. Mas, isto é muito claro que há consenso, mas o problema é o seguinte, qual é o nível de detalhamento nisto? Aqui começam as divergências. Apenas com a indústria farmacêutica, com desenvolvimento de tecnologia, quer dizer, se eu sou ortopedista e eu tenho lá uma empresa que me dá suporte para as viagens, para a colocação de prótese, etc., isto entra, como é que é esse tipo de relato? Posicionamento ideológico deve estar colocado dentro ou não? E por quanto tempo a vinculação com algum dessas instituições me coloca sobre a necessidade de fazer o disclosure? Então, o estándar mínimo que nós temos achado que é o mais adequado na revista brasileira é o de transparência total nas relações estabelecidas com as fontes de financiamento. E a minha posição clara nisso é que isso tem que ser um relato claro na web page da universidade, da hospital ou da faculdade. O que eu quero dizer quando eu falo em relacionamento do posicionamento dos jornais científicos à experiência da revista brasileira? Então, o que nós exigimos? Eu vou mostrar isso em detalhes para vocês. Nós exigimos local de trabalho que obviamente te gera toda uma situação de conflito de interesse, verba de pesquisa, apoio à educação médica continuada, honorário de palestrante, participação advisory board, consultorias, participações nacionárias e outras participações. Eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte, quando nós estamos falando em verba de pesquisa, aqui nós entendemos que inclui apoio à pesquisa proveniente de qualquer agência financiadora. nós tivemos uma situação muito interessante para quem participa da lista dos professores da Famed. Há pouco estava-se discutido há duas semanas atrás a questão das bolsas de produtividade e claramente tivemos manifestações para um lado e para outro e os pesquisadores que já detêm bolsa de produtividade se posicionaram normalmente de uma determinada maneira e aqueles que estavam encontrando mais dificuldade para poder chegar até a bolsa de produtividade de outra maneira. Então, obviamente, não é só a questão da indústria farmacêutica. A bolsa de produtividade do CNPq também te gera um conflito de interesse na posição que tu vai tomar a respeito da defesa ou não da política institucional CNPq ou CAPES. Então, isso engloba apoio de pesquisa proveniente de qualquer agência financiadora, empresa do ramo farmacêutico ou qualquer outra que esteja ligada ao desenvolvimento da tecnologia ou posicionamento ideológico que possa estar associado a conflitos de interesse tanto com montantes pagos diretamente ao autor e eu queria chamar a atenção disso com montantes pagos ao programa a departamento ou organização não governamental mesmo que sem fins lucrativos na qual o autor esteja diretamente vinculado como parte do poder decisório. Então, isso significa o seguinte uma estratégia que nos Estados Unidos os professores adotaram nos últimos anos era não mais receber criar um firewall. Então, o que eles faziam? Eles não recebiam mais a verba diretamente eles no nome deles e recebiam via os programas de pesquisa e a partir daí dos programas de pesquisa sustentavam as questões de viagens etc. através disso. Então, claramente tu tens que poder fazer o disclosure não só do que é recebido diretamente mas do que é recebido indiretamente e aonde tu tens poder decisório sobre o que vai ser feito com esta verba. Não inclui associações ou entidades de classe onde o autor é membro mas não participa diretoria com poder decisório imediato incluir verba recebida por colega desde que o autor faça parte da pesquisa contemplada. Então, se eu trabalho numa pesquisa com o professor César Vitor em Pelotas na corte longitudinal e ele está sendo contemplado com a verba da Welcome Trust e eu estou publicando artigos em cima disto eu indiretamente tenho um ganho e tenho um conflito de interesse nisto. Então, nós entendemos que esta é a forma mais abrangente de relato de conflito de interesse. A outra questão que muitos professores têm utilizado também investigadores é a questão da verba via educação médica continuada que também exige um disclosure. Então, quer dizer, às vezes a verba não é para uma pesquisa mas ela é simplesmente para programas de educação médica continuada e aqui se exige a mesma coisa se houve se isso gera benefício bens doados ao autor ou benefícios mesmo que não seja dinheiro diretamente isto exige a questão do disclosure. Não vou entrar em discussão que isso é auto-explicativo a mesma coisa para o horário como palestra participação advisor board consultorias e participações acionárias aonde tu tens decisão isso é muito importante nos Estados Unidos onde tu tens decisão sobre o que vai ser feito com as ações. Obviamente se tu aplicas num fundo de investimento num banco real que é um administrador que vai decidir tu não tens aí um conflito de interesse mas se tu decide aonde tu vai investir e tu tem informação privilegiada isto pode gerar conflito de interesse. e além disso nós exigimos que nesse campo outros apoios incluir qualquer montante benefício bem valor superior a mil reais ganho diretamente pelo autor exemplos inclui mas não se restringe a estadias passagem alimentação a mesma coisa empresa do ramo farmacêutico qualquer uma que esteja ligada a aumento tecnológico ou posicionamento biológico que possa estar associado a conflito de interesse nesse campo incluir também montantes relacionados a copyrights recebidos por produção bibliográfica que possa estar associado a conflito de interesse isso de novo aqui não é um problema isso a gente pode abrir uma outra discussão mas nos Estados Unidos tem gente professores universitários que dedicam simplesmente a questão de produção de livros etc tem vendas de 200 mil exemplares e isto obviamente se eu tenho um livro de déficit de atenção e imperatividade é óbvio que se eu fizer parte de um comitê para avaliar os critérios de déficit de atenção e houver um maior reconhecimento eu vou vender mais livro a divergência é por quanto tempo é uma outra divergência é por quanto tempo reportar em algumas revistas isto é ao longo da vida os últimos cinco anos o último ano e tem de haver uma concentração na ideia de que um ponto adequado seria o report dos últimos três anos da vinculação que dá uma ideia da vinculação atual a outra grande discussão que eu quero ver se consigo mostrar para vocês é se deve incluir os montantes ou não no disclosure a maioria dos jornais não ainda a maioria das revistas não exige o disclosure do montante há um movimento crescente de disclosure de limiares de pesquisa ou seja tu calificar como modesto significativo direto ou indireto ou detalhado aqui está um exemplo do American Heart Association da Circulation onde ele claramente solicitam que a mesma coisa que nós fazemos na revista brasileira de psiquiatria o seguinte limiares tu vai detectar a pessoa recebe mais isso aqui que vale a 10 mil dólares ou mais durante um período de 12 meses o montante igual a 5% ou mais da renda bruta no mesmo período porque 5% a mesma razão porque o P estatístico porque o nível de significado é 5% isso é um nível arbitrário mas a ideia aqui é de que uma ideia que tem bom senso se 60% do teu income vem de fontes de potencial conflito de interesse é diferente do que se vem 3, 4% do teu income significativo direto se é maior do que isso e indireto quando são montantes fornecidos à instituição do autor ao colega para pesquisa onde o autor tem participação mas isso não é dado diretamente ao autor então se eu estou recebendo no meu programa algo que é acima desse linear indiretamente isso deveria ser reportado no caso de participação bom isso nós podemos passar só para vocês terem uma ideia aqui como vocês alguns devem saber a CID11 está em processo de desenvolvimento a CID11 vai ser posta vai ser lançada em 2015 e esse é o site que tem acesso a ela ela já está com a sua estrutura formada tem o seu steering group tem as task forces tem uma de saúde mental onde eu estou participando e o que eu quero mostrar para vocês isso aqui qualquer pessoa pode ter acesso a propostas ou encaminhar propostas para a CID11 eu queria entrar agora deixa ela entrar bom o que eu quero mostrar assim para vocês depois eu mostro porque nós vamos perder tempo eu vou mostrar para vocês assim a CID exige um report de toda detalhado de quanto tu ganha para te participar da universidade quanto tu ganha do teu consultório privado quanto tu ganhas do teu de verba de pesquisa de advisory board de programa educacional dentro do teu do teu programa isso é relatado nos últimos três anos isso é colocado na web page da Organização Mundial de Saúde então esse é o nível maior possível de transparência onde tu tens todo o teu encamo colocado disponível devem existir limiares que limitam a participação em determinadas atividades ainda para a maioria das revistas médicas não mas algumas já estão estabelecendo limiares para participação em guidelines e revisões a serem publicadas algumas instituições internacionais já assumem claramente essa posição por exemplo nos Estados Unidos o DSM que é o sistema classificatório de saúde mental nos Estados Unidos é o equivalente na área de saúde mental do CID é o sistema oficial está em andamento e vai ser publicado em 2012 e aqui por exemplo também faz parte desse desenvolvimento aqui claramente toda a troca então eles tem uma eu tenho uma obrigação de reportar que eu não posso passar acima do limiar de 10 mil dólares por ano proveniente do somatório agregado da indústria farmacêutica é dizer ou de indústria farmacêutica ou de desenvolvimento de tecnologia ou que gere conflito de interesse e isto por que? porque aqui já tem um do US Today uma reportagem da mesma forma quem está por trás da bíblia de saúde mental falando sobre a questão de que os conflitos de interesse não estão adequadamente colocados ou abertos em toda a situação então todo esse processo ele é escrutinado sistematicamente para que não ocorra problema aqui só para lembrar para vocês nesse artigo que na verdade os professores e pesquisadores quando reportam em entrevistas para a imprensa leiga também não fazem e não associam o disclosure claro das suas pesquisas o quanto elas estão vinculadas com fontes de potenciais conflitos de interesse em conclusão gente a minha conclusão é a mesma do Goldin apesar da história ter sido a mesma eu acho que a Famed e o hospital de clínicas deveriam caminhar no sentido de montar uma comissão no sentido de elaborar diretrizes sobre conflitos de interesse para as duas instituições e solicitar abertura de conflitos de interesse dos seus professores em páginas da web de acesso livre de acordo com a definição que essa comissão que viesse a ser formada pudesse determinar que fosse um nível que aqui culturalmente se sente confortável com o disclosure obrigado pela atenção eu acho que a gente está indo no caminho que a gente tinha pensado acho que é uma apresentação super provocativa e eu acho que a gente cada vez pensa que a gente tem que sair com uma ideia de ter uma política institucional vamos ver o que a professora Ana vai nos passar e depois a gente abre para perguntas para a gente terminar a orar os aspectos da interação da indústria farmacêutica sobre possíveis conflitos de interesse no ensino da graduação e da residência médica como nós vamos abordar seria falar então da frequência na qual observamos situações onde pode ocorrer conflitos de interesse que o professor Godin já abordou inicialmente o impacto na prescrição dos residentes e dos estudantes quando eles têm a autorização determinada para efetuar esse tipo de atividade isso analisado sobre a forma de self-report ou quando a gente avalia realmente através de instrumentos que possam indicar realmente como isso ocorre o impacto na prática clínica através do detalhamento que aqui tem o significado daquela conversa do representante farmacêutico na qual ele explica em detalhes como o medicamento é muito bom a relação financeira com esses laboratórios como nós podemos atuar através de educação ou políticas de intervenções institucionais e para esse dado que eu vou apresentar a vocês eu utilizei revisões recentes e alguns outros dados relevantes da literatura bem quais os tipos de conflitos de interesse presentes no nosso dia a dia numa instituição acadêmica de prática médica temos os contatos com representantes dos laboratórios farmacêuticos isso se dá através da distribuição de brindes ou como eu mencionei detalhamento das drogas convites para exemplos off-sites patrocínios para convidados aqui pode ocorrer através de conferências em diversos setores da academia e um exemplo pode ser o Grand House interferência através dos professores que segundo o jargão da indústria farmacêutica são opinia e líderes patrocínios para participação em congressos e distribuição de amostras os dados objetivos que encontramos na literatura sobre a influência dessas diversas situações de conflitos no estudante são poucos eu escolhi apresentar um pouco mais um detalhe esse trabalho publicado no JAMA em 2005 na qual foi feito realmente um trabalho digamos de cunho mais científico eles avaliaram oito centros médicos centros médicos nos Estados Unidos nas diversas universidades através da aplicação de um questionário que era confidencial e aqui tem alguns dados de como foi feito essas instituições que variavam de privadas e públicas o tamanho de cada classe a idade média dos estudantes isso foi realizado no estudante de terceiro ano da medicina que o que equivaleria aqui para o nosso curso em torno do quinto e sexto ano as atividades que foram avaliadas foram lanche presentes distribuição de jornais uma série daquelas atividades que eu mencionei anteriormente não vou detalhar aqui mas eu chamo a atenção para a percentagem de estudantes que já tinham recebido ou um presente ou participado de um evento patrocinado 96.8 94% 90% e aqui então numa atividade mais e menor percentagem mas esse gráfico é que realmente foi um pouco surpreendente que mostra a receptividade como essa atividade é encarada pelos estudantes de medicina então nós vemos aqui nessa avaliação em preto o que eles consideravam apropriado o que eles achavam que não tinha interferência e o que era inapropriado pagar o moço 95% acha que está tudo bem dar o livro também não tem problema nenhum só pagar férias é que a maioria achou inadequado o resto não tem problema nenhum e aí um outro dado que avaliou esse questionário foi como eles consideravam algumas conclusões em relação da relação da indústria com os estudantes em relação a achar que está adequado ou que eles eram considerados esquépticos ou seja tinham desconfiança em relação às atividades olha primeiro aqui em cima eles acham que não tem problema nenhum em torno do grande ralho ser patrocinado pelas indústrias 90% se aceitar também presentes a maioria acha que não tem problema nenhum e outra série de que eu não vou detalhar e interessante aqui é o pensamento ou a ideia desses estudantes em relação a políticas intervencionistas a imensa maioria acha que a escola não deve excluir a presença desses representantes ou a presença da indústria no ambiente de ensino com a frequência são dois trabalhos que eu vou citar realizados com residentes de psiquiatria inicialmente então está aqui a grande maioria através de almoços patrocinados e 20% através de pagamentos de congressos outro estudo com residentes da emergência praticamente metade e metade já tinham recebido algum tipo de patrocínio da indústria farmacêutica na contagem isso dava mais ou menos 4 a 12 relações por mês e frente às novas políticas que estão sendo desenvolvidas em alguns locais essa tem feito uma modificação na frequência e no tipo de contato esse outro dado bem interessante extraído desse trabalho do John of General Internal Médicos 2005 na qual foi avaliado a interferência no comportamento dos residências residentes que foram investigados dos alunos depois do contato da indústria farmacêutica e o que nós observamos é que houve uma avaliação de 30 a 100% uma mediana de mais ou menos 50% de modificação mas o mais interessante é como as pessoas se colocam Mi é o mais baixo possível eles não têm nenhum tipo de alteração no comportamento agora os outros é muito e outro dado bem interessante e vou mostrar a seguir é que essa percepção a percepção que os residentes têm dos professores então eles não são afetados agora os professores alteram o ensino nos rounds 50% achou que sim alteram as conferências 58 e principalmente os médicos que participam das visitas diárias então novamente eu não tenho nenhum problema em aceitar um presente e pagar um congresso agora porque eu não sou influenciado agora meu colega é e um estudo mais estatístico mostrando esse impacto desse representante novamente psiquiatria não sei porque a grande maioria dos estudos é em psiquiatria mostram a relação de .87 de linearidade entre quem paga as residências das conferências e o uso dos antidepressantes depressivos muito obrigado e esse dado acho que também deve ser de muito interesse aos administradores hospitalares porque mostra isso também foi um estudo bem desenhado foi um estudo relativamente antigo publicado no DIAMO em 94 na qual através de uma avaliação sistemática se procurou os professores e médicos que atendiam no hospital que tinham algum tipo de relação com a indústria farmacêutica e aqueles que não tinham e compararam com a solicitação para a inclusão de medicamentos especiais e através desse questionário eram determinados quais o tipo de relação se através de simples encontros com representantes dessas indústrias ou se tinham sido patrocinados por alguma forma financeira mais direta então o odd rates para um professor pedir adição no hospital formulário de medicação após encontros com seis representativos é de 13.2 o indivíduo tem 13 mais chances de pedir e se ele recebeu alguma ajuda passa para 19.2 o fator de risco de que ele venha pedir a inclusão daquele medicamento na qual relacionado a indústria que o patrocinou aqui acho que esse gráfico também deve ser do conhecimento da maioria de vocês 92 mostrando o impacto na venda do medicamento após uma conferência patrocinada por essa indústria né o que que nós podemos fazer nós temos duas maneiras de interferir a educacional educar nossos residentes nossos alunos para esse contato ou uma política institucional que já foi mencionada aqui esse trabalho avaliou a intervenção educacional né de 10 centros sendo que 8 puderam medir um outcome né um resultado e aqui são os números desses 8 estudos avaliados com um resultado realmente não muito promissor né com a política de intervenção institucional esses resultados são mais visíveis aqui são atitudes de residentes em 14 programas com e sem política institucional ou seja uma política determinada pela instituição que deve ser seguida e aqui então o benefício do contato foi significativamente benefício para a indústria tá foi significativo menor para aqueles que tinham para instituições com polícia com política de intervenção né e também em frente as três as outras duas situações de conflito de interesse sumarizando o que eu apresentei nós podemos concluir que as oportunidades para situações de conflito de interesse são comuns no ensino médico através de contato direto dos representantes não vou repetir isso tem evidência de alteração no comportamento dos alunos é limitada na literatura os poucos estudos com esse foco no entanto nos fornecem dados tem poucos estudos com esse foco porém os dados disponíveis são consistentes com significativo impacto na prescrição médica as intervenções podem ocorrer na forma de educação que altera algumas atitudes mas a duração das mesmas não foi avaliadas e as políticas associadas com atitudes os dados também são limitados mas aparentemente são mais eficazes né então frente a esses dados que está como foi mencionado pelo Rodia que tem alcançado uma grande repercussão na mídia não só na mídia especializada como na mídia leiga a Harvard Medical School embora reconhecendo a importância da indústria farmacêutica para a geração de conhecimento do laboratório para a clínica ele acha que a missão da universidade tem que ficar acima de qualquer situação de desconfiança das nossas atividades melhor copiando o Goldin do nosso comprometimento maior que é com o ensino médico e com a prática médica né então eles determinaram que com todos os estudantes tanto professores ou estudantes que tem que declarar seus interesses financeiros seja eles farmacêuticos de biotecnologia no caso da ortopedia instrumento ou qualquer outro tipo de interesse que venham de algum modo ser abordado nas suas aulas mesmo durante qualquer tipo de atividade de ensino é uma maioria desses dados que eu me baseei foi tirado também no comitê de conflito de interesse que já existe em San Francisco VA Medical Center esse é um autor que tem bastante publicação nessa área o meu conflito de interesse eu tenho bem menos do que o do Rode consultor investigador principal de estudo relacionado a câncer medular e eu gostaria de deixar muito claro que eu não sou especialista num tema e isso foi apenas uma pesquisa dirigida a literatura disponível muito obrigada eu queria convidar o bode o bode a Ana fica aqui para a gente abrir para perguntas tapa aí paulinho por favor meus olhos azuis luzes plateia perguntas por favor a gente precisa tirar daqui o que o pessoal achou dessa apresentação do assunto críticas sugestões enfim acho que a gente tem que aproveitar acho que foi super super bom ouvir os residentes os alunos para a gente ir adiante e tentar realmente tirar daqui uma reflexão com coisas construtivas para o hospital bom bom dia a todos parabéns pelas apresentações meu nome é Rafael sou presidente da Mereca da gestão 2008 esse tema é uma coisa que me interessou desde o ano passado venho lendo já coisas sobre o assunto e por esse interesse pessoal a gente acabou levando essa discussão para dentro da Mereca durante um tempo a gente primeiro tentou fazer essa primeira ideia era tentar fazer essa parte mais educacional de mostrar para as pessoas o que é conteúdo de interesse como isso influencia na nossa prescrição chegamos levados para uma reunião da Coreme e o que a gente decidiu no final das contas a diretoria decidiu foi fazer uma votação dentro da Mereca sobre proibir ou não a entrada de representantes sobre a Mereca emitir uma opinião sobre proibir ou não a entrada de representantes da indústria farmacêutica no hospital a ideia era escrever uma carta mandar para a VPM o que aconteceu no final das contas que acabou não me surpreendendo muito depois de ver essas coisas e ler mais sobre o assunto é que a maioria dos residentes foi contrária a enviar essa carta proibindo a entrada dos representantes no hospital de clínicas apesar de ter sido considerado essa posição contrária da maioria dos residentes acho que foram 70 residentes que voltaram do universo dos 300 que eram no hospital o resultado foi uma coisa em torno de 40 contra e 30 a favor de mandar a carta essa e as justificativas foram as mais variadas entre elas eles me dão caneta eles me pagam a janta fora do hospital me trazem papel que me interessa porque me mostram os remédios novos e tal e mesmo sendo o contrário tenho certeza que eu influenciei bastante essa pesquisa porque as pessoas que eu sabia que iam votar a favor eu levava para votar eles que iam votar contra acabavam eu não levava porque eu acho pessoalmente eu tenho convicção de que a gente não tem que ter representantes da indústria dos hospitales clínicas por ser um hospital escola por ter alunos sempre envolvidos eu acho que a gente tem bastante influência dentro do ensino da faculdade por parte dos professores que tem vários professores que tem conflito de interesse eu acho que isso acaba resultando em uma diferente decisão em alguns aspectos então esses são os nossos dados locais aqui dentro dos hospitais clínicas a gente tem uma uma pesquisa com certeza enviesada de que eu enviesei de mais ou menos 70 você está declarando o seu conflito de interesse então ótimo e que aqui dentro dos 70 que votaram uns 40 são a favor da indústria continuar influenciando uma coisa que a gente acabou fazendo em paralelo que a gente continua fazendo é fazer uma é um fazer uma uma promoção dá pra dizer que a gente troca a caneta de laboratório por uma caneta da mereca que a gente mandou fazer isso já tem caneta da mereca? tem ó maravilha depois eu lhe dou uma então assim numa tentativa de mostrar para as pessoas que dá pra fazer alguma coisa que a gente está tentando educar o pessoal pendura artigo lá no ninguém acho que ninguém lembra de pendura artigo lá no mural estão tentando plantar as sementes dentro para as pessoas tentarem entender começar a pensar e discutir etc era um comentário era um comentário um comentário queria focar alguma coisa alguma pergunta para o grupo para eu achei muito boas esse artigo que a professora Ana apresentou acho que a maioria eu já li pelo menos tem outras pessoas dentro dos residências que também tem esse esse tipo de posicionamento eu acho que se a gente puder tirar a gente vai ver se a gente pode construir uma comissão para pensar nessa política e ter representantes da Mereca junto para a gente caminhar para uma coisa que seja a cara do hospital de clínicas eu acho que é uma coisa urgente tem que ter pelo menos algum tipo de posicionamento tudo é urgente tudo é urgente a gente tem que andar então acho que hoje a gente vai tentar organizar alguma coisa nessa linha eu acho que a professora Leila já está sentadinha ali professora Marcia mais para baixo professor Ricardo professor Juliane professor Cisson nós vamos para a cesta aqui detalhe vamos lá Leila bom dia vou começar declarando meus conflitos de interesse que são ideológicos provavelmente e eu queria colocar a experiência da comissão de medicamentos que há muitos anos nós decidimos como comissão implementar a declaração de conflitos de interesse na solicitação de inclusão de medicamentos tivemos grande dificuldade em conseguir aprovação da administração central para poder implementar mas acabamos conseguindo então já faz nessa última administração desde o início nós já temos essa declaração não recebemos nenhum retorno sobre qual o impacto que isso causou nem queixos e nem aprovações até então gostaria de saber a opinião dos que estão aqui e a outra coisa também que a comissão de medicamentos já tem tentado há muito tempo é fazer uma política de propaganda ou de acesso da indústria farmacêutica dentro do hospital e que também as barreiras por enquanto são insuperáveis então talvez daqui a gente possa tirar algumas ideias que possam ajudar a gente realmente levar adiante essas políticas eu vou responder um pouco pela administração porque o nosso vpm está lá em cima ele está com o pezinho machucado e para descer uma pessoa aquela portento fica complicado mas teve uma reunião aqui no Fiteatro me corrijam se eu estiver errada Marílio há uns dois meses atrás que a vice-presidência médica chamou a nossa comunidade para fazer uma discussão sobre a questão dos representantes e o fluxo de representantes dentro do hospital me lembro que o professor Flávio Fux veio algumas pessoas vieram mas me surpreendeu a pouca presença de professores nesse recinto para fazer um debate chamado pela vpm onde a gente pudesse tirar sugestões e alguns alguns deixaram por escrito me lembro disso e isso não evoluiu eu não estou bem informada exatamente mas foi chamado um fórum para discutir isso porque a vpm achou que precisava realmente dar um norte para isso mas chamou a atenção a pouca adesão das pessoas para se posicionarem talvez a gente puxa agora sabe o que eu acho que a gente podia puxar agora um pacote maior aproveitando aqui eu acho que né Márcia bom eu quero cumprimentar a todos pelas apresentações excelentes eu também queria dizer que eu não tenho certeza ainda eu não tenho interesse nenhum por uma opinião ou outra né em relação a esse posicionamento eu não tenho a gente olhando o resultado desses estudos o que dá a impressão é o seguinte que qualquer coisa que a gente faz para mexer em educação certamente demora muito mais tempo para ter resultados do que uma política institucional então o que parece que o resultado desses estudos a gente observa isso também não fica claro e aí o que eu queria perguntar para a Ana é isso afinal que políticas institucionais são essas porque que foram empregadas parece um pouco genérico demais para essa plateia assim e eu também só para terminar o meu comentário e pergunta é que por outro lado se a gente só escolhe política me parece que nem quando a gente faz tratamento para parar de fumar ou para parar de beber se a gente proíbe a pessoa de ter contato também acho que é um pouco acaba criando um pouco de hipocrisia né é proibido não sei se dá certo bem em primeiro lugar Márcia assim ó reafirmando a minha condição de não especialista né mas eu posso te dar alguns exemplos do que seria claro devido ao pouco tempo não pude detalhar aqueles estudos as políticas educacionais seriam a inclusão por exemplo de cursos na qual se passa ao aluno ou residente questões como essas mostrando a influência que tem esses contatos que são aparentemente tão inocentes então mostrando através de dados de estudos que sim eles podem muito influenciar o comportamento né os dados desses estudos são muito poucos ainda na literatura desse impacto na alteração tem dois ou três estudos que avaliam pré e após essas intervenções educacionais quanto a política de intervenção na verdade eu acho que não precisa ser tão restritivo de não permitir eu acho que não é permitido nos hospitais americanos atualmente e acho que com a questão financeira a maioria dos hospitais eles proíbem proíbem que os médicos contratados e faculdes recebam por exemplo patrocínio para ir para congressos e isso é por quê? porque avaliando o impacto financeiro que acho que ficou bem quando a gente mostra o odds rate de um estudo científico que o indivíduo tem 20 vezes mais chance de prescrever meditações de interesse da indústria eles fizeram a seguinte política vocês não podem mas o hospital patrocina uma vez por ano um evento para participar de um congresso da escolha do médico e isso é uma política em várias instituições e é uma maneira é uma política clara não pode você pode não esse é variável os representantes entre os farmacêuticos podem patrocinar eventos e conferências mas ela não pode estar presencialmente no contato direto então são exemplos de política que como acho que foi o Rolio que colocou não sei se tem que utilizar um modelo ou outro nós temos que desenvolver um modelo que seja confortável para toda a comunidade agora eu quero também me associar aos colegas anteriores que eu acho que isso precisa ser feito isso interfere na qualidade do ensino que nós damos e também custos para o nosso sistema de saúde alguém paga a conta né acho que sim se eu te respondi acho que está ótimo Ricardo por favor Ricardo Kuckepega da comissão de controle de infecção eu queria saudar a extrema relevância e oportunidade do tema e das manifestações dos professores a primeira evidência de que a participação de representantes de laboratório interfere na prática de médicos residentes foi produzida provavelmente na universidade de McMaster publicado num artigo no JAMA em 1985 mostrando como havia uma interferência no sentido de determinar padrões de prescrição de determinados medicamentos a partir disso e não por coincidência McMaster foi uma das pioneiras em escala internacional e não por coincidência também a gente tem o berço ou um dos berços da medicina baseada em evidência ficou cada vez mais difícil tomar decisões hoje é possível que para algumas situações o julgamento clínico e as informações que temos hoje torna o processo de tomada de decisão cada vez mais solitário e cada vez mais complexo para algumas situações já não tomamos mais decisões sozinhos tamanho é o grau de interferência de inúmeras variáveis e num contexto como esse as evidências chamam a atenção para o fato de que a gente precisa de ser muito capaz de filtrar o joio do trigo não temos sido capazes de fazer isso e provavelmente uma política como essa que vocês sugerem possa ser de extrema valia e um ponto que eu queria rapidamente comentar é assim um relato de experiência na linha do que a professora Leila fez a comissão de controle de infecção desse hospital por uma definição da administração central em 2004 estabeleceu que não mais receberia representantes de laboratório na sua no seu serviço que os representantes de laboratório passassem a ter contato com a comissão de controle de infecção através dos canais institucionais isso gerou uma onda de pressão em escala nacional cada situação que nós médicos do controle de infecção hoje temos de falar em algum congresso brasileiro de infecção de infectologia etc sempre vem um colega de algum estado do país nos dizer poxa Gaúcho por que vocês fazem isso por que vocês não recebem enfim é uma pressão muito violenta para vocês terem uma ideia de quanto isso implica na prática médica cotidiana muito obrigado eu acho que sim eu acho que uma coisa que permeia a nós todos independente da presença física dos representantes num hospital como o nosso é a literatura eu queria ouvir um pouquinho do Rode se tu tens algum pensamento a respeito de mais e mais a nossa dificuldade de interpretar literatura científica em cima de ensaios clínicos e a nossas áreas especialmente cardiologia acho que várias medicina baseada em evidência mega trials com patrocínio da indústria farmacêutica publicados em revistas de primeiríssima linha e que um ano dois anos depois a gente vê que aquilo tinha era um castelo de cartas do ponto de vista da editoração de revistas como é que a gente interpreta evidência a gente tem clube de revistas em vários serviços escolhe as melhores revistas e depois a gente pode ver que a coisa não é tão sólida um comentário breve depois do professor Juliane vou ser bem breve porque eu acho que o Juliane quer também falar eu acho o seguinte Nadine quando se fala uma das coisas fundamentais dentro dessa faculdade dentro da trajetória de quem foi aluno e foi contratado e é professor eu acho que a ênfase que é dada dentro da treinamento da leitura crítica de artigos eu acho que isso é fundamental do ponto de vista preventivo isso é que pode fazer do ponto de vista educacional junto com as outras estratégias que a gente possa ter um clima melhor eu acho que isso a gente deveria continuar investindo todas as nossas fichas nisto em relação a política editorial o que acontece é de que tem várias evidências do olhar assim de que ensaios clínicos patrocinados pela indústria dão resultados mais positivos do que os não patrocinados pela indústria eu acho que uma atitude adequada que o JAMA e o England estão implementando aos dois anos para cá é que protocolos grandes com repercussão clínica significativa na literatura necessitam ter análises secundárias dos bancos de dados ou seja elas não são mais geradas dentro da própria indústria farmacêutica elas tem uma análise ad hoc do próprio banco de dados senão ele não é publicado nesses jornais eu acho que cada vez mais nós vamos assistir esse tipo de controle um pouco maior em função do que a evidência tem mostrado e eu acho que da nossa parte aqui nós temos que tomar políticas mais claras dentro da instituição em relação a isso eu acho que principalmente no sentido de transparência total dos potenciais conflitos de interesse depois quem sabe até se for determinar limiares para determinadas atividades mas investir muito na continuidade da educação da medicina baseada em evidência acho que nós temos três inscritos professor Juliane professor Sisson Marina bem rapidinho só quatro comentários aqui primeiro eu cumprimentar a Nadine e a DPM por trazer esse assunto para o Grand Hound o segundo é dizer que isso realmente é um tema assim tão importante que eu acho que ele transcende e tudo acho que ficou claro no que foi colocado transcende o DPPG é o próprio hospital é um tema que tem que ser trazido em conjunto o hospital pela universidade e terceiro que eu ia colocar o Rody acabou de colocar é que a gente tem que estabelecer algumas regras mas talvez a primeira talvez seja um pouco mais fácil de implementar a regra da transparência da completa transparência acho que isso pode ser o caminho para se começar e o quarto ponto também foi mencionado pelo Rody eu acho que queria destacar de tudo que eu ouvi as belíssimas apresentações do Goldin do Rody e da Ana a questão da educação do impacto no ensino que eu acho que aí estamos com um grupo menos mais vulnerável e acho que aí talvez a gente tenha que realmente se concentrar em termos de e aí entra o que o Rody comentou agora da questão da leitura crítica e a questão dos conflitos de interesse em relação ao ensino e à formação talvez seja um ponto realmente muito crítico isso obrigado eu acho que nesse sentido Juliane é fundamental a faculdade de medicina eu vou procurar diretamente o professor Mauro por alguma razão ele não pôde estar presente hoje para a gente estabelecer rapidamente um canal para chegar na parte da educação na sala de aula o cartaz que a gente bolou era isso também o chamamento era até a sala de aula do aluno de graduação e aí a Famed é fundamental na parceria das três instituições Marina já que a gente está falando então da sala de aula eu queria desculpa colocar um pouquinho a perspectiva acho que dos estudantes meu completo de interesse além de ser professora filha de professora da farmáquia eu sou monitora de epidemiologia e eu acho que dentro da faculdade a gente tem o professor Godin colocou uma palavra que eu gostei muito ali do conflito de comprometimento os alunos desde o primeiro semestre estão expostos no seu ensino ao nível de comprometimento dos professores seja mais com a pesquisa ou com o ensino ou com a assistência e além disso eu acho que a questão de criar uma política dentro dos hospitais clínicas ou dentro da faculdade seria fundamental porque nós estamos expostos a posições meio polarizadas assim a gente aprende alguma coisa na epidemiologia na farmacologia nós passamos dois três semestres aprendendo a fazer leitura crítica etc e aí a gente passa em estágios em que tem uma reunião de serviço e no que sai da reunião de serviço tem um corredor polonejo e representantes da indústria farmacêutica esperando os residentes do lado de fora né com caneta com caneta bloquinho sanduíche são coisas muito bonitinhas assim geram situações muito constrangedoras então eu acho que é muito importante o que foi colocado aqui para nós estudantes também obviamente que nessa comissão que a gente está pensando nós vamos botar estudantes também né nós vamos ter residentes estudantes várias categorias para a gente chegar a um consenso professor Sisson bem-vindo de volta a casa para quem não conhece o professor Sisson uma grande satisfação ouvir essas apresentações brilhantes e pertinentes todos vocês eu quero um pouquinho na contramão eu não tenho uma ligação com a indústria farmacêutica forte tive indiretamente já vivi bastante mas hoje praticamente a gente não vê nenhum formador de opinião que não tenha múltiplos conflitos de interesse dentro dessa abrangência que o Goldin falou é praticamente impossível não teres algum tipo de conflito de uma coisa ou com outra e a gente viu até que os grandes defensores de certas situações de conflito de interesse como o Rode mostrou eram pessoas com conflito de interesse ideológico religioso ou o que for então a gente tem que a questão toda não é esse medo porque tem muita muita produção científica feita pela indústria farmacêutica o conflito de interesse é na quantidade dessa influência o que uma pessoa tem então é uma questão de nós estabelecermos limites limites que são aparentemente produtivos na formação isso tem que ficar claro isso tem que ser uma matéria ensinada isso tem que ser exposto para o aluno o quanto que isso tem e não a gente ir para um outro lado assim não pode ter conflito nenhum porque é irreal então eu gostaria assim que deixar essa mensagem tem muita coisa boa sendo feita tem muito progresso que foi feito muitos avanços científicos que foram permitidos mas tem excessos e esses excessos tem múltiplas causas professores mal remunerados interesse de emprego do próprio representante tem muita coisa então a gente tem que definir claramente o que nós queremos e que limites a gente considera aceitável e principalmente o que o Rui mencionou que é a abertura dos possíveis interesses rapidinho para a gente poder encerrar o pessoal já está com fome meu nome é Annalia eu sou estudante desse meu primeiro semestre de medicina eu gostaria de comentar que essas políticas institucionais na verdade elas vem são mais imediatas porque elas mostram de que forma por exemplo as pessoas às vezes não se constrangem em dizer ou contar que receberam presentes ou que receberam um jantar isso tem que ficar na cara das pessoas de que é uma coisa que às vezes não é muito adequada e aqui dentro nessa discussão isso parece óbvio mas às vezes lá fora não é então até para os estudantes e para os alunos terem uma noção de quanto isso é inadequado de quanto isso às vezes pode não ser uma coisa correta muito obrigada eu não sei se alguém da mesa quer fazer algum comentário acho que a gente já avançou bastante eu agradeço a participação de todos até esse horário eu acho que o assunto realmente foi bem provocativo essa era a ideia muito obrigada 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 Obrigado.